Hoje nós temos o atributo, depois de abençoado, abençoar, que faz parte do grupo Igualdade, número 12. Quem depara com essa série de atributos do grupo Igualdade, vê ali o caminho para uma formação na linhagem sacerdotal. As linhagens, como nós sabemos, são sete e cada uma delas é uma expressão daqueles sete modelos que regem a evolução humana. Então, um ser na evolução humana tem sete expressões e uma delas é a expressão sacerdotal. Nessa linhagem sacerdotal, o ser deve elevar-se a níveis além da mente e observar as leis que estão além da mente. Então, um ser na linhagem sacerdotal, ele não só vive além da mente, como as leis que o regem também não são mais as mentais, não são mais estas leis que regem todos. O sacerdote, que pode ser qualquer um de nós, porque um sacerdote não obrigatoriamente faz parte de alguma organização que lhe dê este nome, com tantas mônadas encarnadas, são muitas na linhagem sacerdotal. Esses que estão na linhagem sacerdotal, consagram de tal maneira a sua existência, entregam de tal maneira a sua existência para a consciência una, que eles se tornam verdadeiros canais para para nós sermos abençoados. Então, uma bênção é dada por uma mônada ou por uma alma que esteja servindo na linhagem sacerdotal. Embora se possa receber esses impulsos, se possa receber estas dádivas divinas, também através de outras linhagens. Mas há necessidade de um ser que preste esse serviço, de abençoar, porque nem todos ou a grande maioria ainda não pode acolher e nem receber nos seus corpos e às vezes até é na sua alma uma bênção, um impulso destes. E esse caminho sacerdotal que é enunciado por esses doze atributos da igualdade, esse caminho vai desde o despertar para o nosso mundo interior, que é o primeiro atributo, até o último atributo, que é o serviço de abençoar. Então, é preciso um início de despertamento para o mundo interior ou um despertamento já consumado para o mundo interior para se entrar neste caminho que vai terminar em se abençoar, em se prestar este tipo de serviço ou de se ser intermediário para que essas energias sublimes ou esta confirmação do nosso destino superior possa chegar até nós, possa chegar até o nosso nosso consciente e conforme a bênção, conforme a intensidade da bênção, isto pode chegar até no centro das células físicas. Por isso o sacerdote está no plano físico. E entre então este início, que é nós começarmos este despertar para o nosso mundo interior, e até estarmos a serviço, abençoando, entre estes dois extremos, encontram-se todas as etapas pelas quais nós vamos nos formando como sacerdotes. Então, se nós ficamos atentos aos impulsos espirituais que recebemos, e se com muita devoção e com muita dedição, com muita gratidão, sabemos reconhecer e receber todas as ajudas espirituais disponíveis, a uma certa altura nós podemos receber uma bênção, que é algo um pouco maior. Antes de definir uma bênção, nós teríamos que relembrar que a realização do espírito ou a realização da mônada nesta terra, é nós ressurgirmos, é a consciência ressurgir para mundos superiores. Então, a suprema realização nesta terra não tem nada a ver com o que se passa aqui na terra. A suprema realização é o espírito, é a consciência poder se elevar destas leis e destes universos mentais ou astrais ou etéricos físicos para leis e para os níveis espirituais, monádicos e divinos. Então, este trabalho de ressurreição, este trabalho de ressurgir, este trabalho de nós retornarmos destas leis que conhecemos para leis superiores e para uma evolução em nível superior, esta trajetória até a ressurreição, ela é dificultada. naturalmente, pelo universo e pelo conjunto de forças, de energias e de leis na qual o ser se encontra. Portanto, este trabalho de nós caminharmos para os níveis superiores e da nossa consciência ressurgir, este trabalho precisa ser abençoado para poder ser realizado. Então, impulsos espirituais e ajudas espirituais nós recebemos muitas, mas o que nós chamamos de bênção é aquilo que vem para auxiliar esta ressurreição, é aquilo que vem em nome desta ressurreição. Então, nós precisamos estar preparados para receber uma bênção ou podemos estar para receber um pouco mais de um impulso espiritual normal ou para receber esta ajuda para esta ressurreição e para retornarmos ao nosso nível de perfeição. Então, é neste nível que o atributo se encontra, por isso ele é o último. Isto é, na linhagem sacerdotal, nós vamos aperfeiçoando o nosso serviço, vamos sublimando o nosso ser através de todas as etapas ali enunciadas e finalmente, quando este ciclo sacerdotal termina, nós já estamos bem coligados, bem na linha, estamos muito firmes na linha da ressurreição. Então, todo sacerdócio, toda linhagem sacerdotal leva para isto, o indivíduo. E claro que o indivíduo, nesta linha, ele vai tendo gradualmente o poder de abençoar os outros, isto é, lhe vai sendo dado gradualmente o poder, a possibilidade, o direito e a grande dádiva que é servir abençoando, porque parece que não há um serviço maior do que este. Por isto é o último serviço da linhagem sacerdotal. Então, isto é o impulso, isto é o que o indivíduo necessita no caminho da ressurreição, para ele fazer este caminho e para ele finalmente ressurgir destas leis, para ele realmente ressurgir desta situação para o caminho mais amplo e mais direto para a perfeição do único. Então, a bênção é uma espécie de resposta do alto. A bênção é como uma confirmação de que nós estamos neste caminho, neste caminho de ressurreição, neste caminho de volta, de retorno a esta perfeição original. E claro que estas coisas não são assim muito cronológicas e muito rigorosas. E que no caminho da ressurreição ou no caminho do retorno, as primeiras bênçãos que nós recebemos, isto é, as primeiras confirmações, as primeiras ajudas neste sentido, isto nos leva a sublimar a forma na qual nós nos encontramos. Então, nós podemos receber uma bênção que chegue até o plano físico, que chegue até a célula física. Então, aquela bênção está trabalhando para que aquele material seja sublimado, para que aquele material seja elevado ao ponto máximo que ele pode ser elevado naquele momento. E assim, a bênção sublima todo o nosso material, sublima as forças que ainda jogam em nós e a bênção também sublima as leis nas quais nós estamos. Então, para nós mudarmos de leis, para nós estarmos em outras leis, primeiro é necessário que a gente já tenha cumprido o caminho daquela lei. Agora, aquela lei não se afasta. Aquela lei é sublimada e a lei também é atraída para dentro da lei maior. Porque nós não poderíamos passar de uma lei inferior para uma lei superior sem que a lei inferior fosse atraída e colocada ali dentro. porque nós receberíamos um tal impacto e não encontraríamos a ponte para fazer isto. Então, a bênção é aquilo que faz com que esta sublimação se dê também não só no nosso ser, não só nos nossos corpos, na nossa alma, mas que isto se dê também naquela lei na qual nós estamos. Então, através da bênção, nós nunca nos separamos de nada. Através da bênção, tudo o que somos nós é sublimado e passa para um plano superior. Tudo o que somos nós é uma igualdade, não é separado. Por isso que a bênção está no grupo igualdade. Porque isto tudo, a bênção resolve esta igualdade de tudo o que existe em nós, para aquilo que deve existir em nós, esta união, isto é a bênção que produz, isto é a bênção que faz isto. Então, uma bênção não tem muito a ver com vida aqui. Uma bênção, ela tem a ver com esta sublimação da nossa vida e com a nossa ressurreição para uma vida superior. Agora, como podemos então dizer que uma tarefa aqui é abençoada? Porque nós usamos este termo, nós dizemos esta tarefa está abençoada, esta tarefa é abençoada. As tarefas também podem receber esta bênção. Quando as tarefas são aquelas que nos elevam para estes níveis de ressurreição. Então, não se poderia dizer, na realidade, que qualquer serviço bem feito, qualquer tarefa bem feita é abençoada. Isto pode ser ajudado pela energia. Mas este caráter de bênção, este caráter desta ajuda, isto é uma segunda descida do raio sobre a tarefa. Os raios que nós conhecemos, os sete raios, criam todas as tarefas. Os sete raios cuidam da manifestação. Então, a energia de raio cuida das tarefas e as tarefas estão aí. Quando a tarefa começa a ser sublimada, quando a tarefa começa a servir para que a nossa consciência ressurja ou a consciência de todos ressurja em um nível superior, em um nível de perfeição, então, aí, torna a descer a energia do raio sob a forma de bênção, não sob a forma criativa, não sob a forma de manifestar a tarefa. Então, nós podemos receber uma tarefa, e isto foi uma dádiva, mas receber uma bênção naquela tarefa é quando aquela tarefa começa a estar em função da sublimação de tudo, de tudo aquilo com que ela trata, de tudo aquilo com que ela faz contato. Então, eu posso ter uma tarefa que me foi atribuída pelo plano evolutivo, e posso estar colaborando com um raio na execução daquela tarefa. Mas, a bênção para aquela tarefa, aquela tarefa vai se tornar abençoada, é quando isto tudo é transcendido, e quando aquela tarefa se transforma, aquela tarefa se sublima daquilo que ela foi criada, que podia ser uma coisa material aqui, para ser um instrumento para tudo ser elevado para um nível superior e para a lei superiores. Então, os raios nos dão as tarefas, mas a bênção só vem depois, a bênção só vem depois que esta tarefa cumprida, que esta tarefa, quando vai sendo realizada, se configura como um elemento de ressurreição, ou como um elemento de elevar todas as pessoas, todos os seres, todas as energias e todos os elementos implicados naquela tarefa, para níveis superiores, para níveis acima do mental, para níveis onde se dá esta chamada ressurreição, que pode ser de uma alma, pode ser de um corpo de luz, como pode ser também de um elemento mais material que entre naquela linha. Então, este assunto da energia da bênção, reflete na nossa vida cotidiana de uma maneira direta, porque entre nós cumprimos uma tarefa corretamente, nós cumprimos uma tarefa devota, cumprimos uma tarefa com perfeição, mas aquela tarefa se transformar num elemento de sublimação, de transfiguração, de ressurreição, para tudo que está implicado ali, isto é o que o sacerdote, o que o ser nesta linhagem procura adquirir, procura ser capaz de realizar. E claro que com este poder de abençoar os outros, com esta função de passar aos outros, de passar a tudo que está em contato, esta energia de ressurreição e esta energia de sublimação, é claro que esta linhagem sacerdotal está aí muito coligada com todas as tarefas. Nós podemos chamar isto, em outras palavras, de um ritual, transformar todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos num ritual. Mas aí a palavra ritual já tem outras conotações, mas o ritual é este, o ritual é de sublimar tudo aquilo que você toca. O ritual é de, através daquela tarefa, através daquelas energias que estão ali, tudo o que é denso, se torna menos denso, tudo o que é sutil vai se tornando ardente, e tudo o que é ardente pode se tornar até mais interiorizado, pode se tornar até mais puro. A benção inclui a possibilidade de você estar no plano em que estiver, cuidando desta elevação e desta sublimação da tarefa e das coisas, a benção traz a possibilidade de, neste nível e com aquela tarefa, com aqueles elementos que nós temos em mãos, isto começar a formar um fio com níveis superiores, com tarefas mais sutis, se há uma tarefa visível, ela passa a ter o poder de nos coligar com tarefas invisíveis, então através de uma tarefa, através de um serviço, nós vamos chegando num outro. E a benção permite, sendo a benção pura igualdade, a benção permite que você, inclusive, passe a cumprir uma tarefa num outro plano e, pela igualdade, você continuar com as tarefas neste plano, só que abençoadas. Então há um enobrecimento das tarefas deste plano, através das bençãos. Então, um ser abençoado, um ser que esteja numa tarefa abençoada, nunca se viu que este ser menospreze ou abandone tarefas de outros planos ou tarefas menores. É a própria igualdade, é este próprio equilíbrio perfeito que vai organizando tudo isto, que vai, eventualmente, afastando certas tarefas, trazendo outras ou fundindo certas tarefas. Isto tudo é entregue a esta igualdade. Isto tudo é entregue a esta energia que, num certo sentido, tudo iguala. E quando nós estamos preparados para estar diante de algo completamente inesperado, impensado, nunca vivido, e nós aderimos a isto, nós aderimos a isto com todo o nosso ser, e quando nós estamos destruindo, ou já destruímos o suficiente, aquele sentido de propriedade pessoal que todo ser humano tem, mas destruir o sentido de propriedade, não é mudar o seu sentido de propriedade, é realmente o sentido de propriedade desaparecer da consciência do indivíduo. Criar isto no próprio ser, estar neste estado de realmente perder este sentido de propriedade, propriedade de qualquer coisa, propriedade até de si mesmo, propriedade de tudo. Isto é uma das leis, isto é uma das características que nós podemos adquirir, e aí então podemos atrair bênçãos maiores. Porque até agora falamos de bênçãos que são dadas por sacerdotes, falamos de bênção que são dadas por canais, por seres que estão nesta linhagem. Mas se nós não temos mais este sentido de propriedade, em nenhum sentido, e se nós já estamos diante do desconhecido e de tarefas que, para outros graus evolutivos, podem ser tarefas que apresentem perigos, ameaças, desafios, e se nós estamos diante destas tarefas totalmente decididos e entregues a elas, isto é, sem ficar medindo as consequências que aquela tarefa está projetando sobre nós, enfim, assim como o senso de propriedade deve ter desaparecido, este cuidado, esta limitação, esta condição para assumir tarefas, isto deve desaparecer. A consciência deve estar limpa disto. É aqui que vem a bênção maior, que nenhum sacerdote pode dar, a não ser que sejam sacerdotes que não são desta terra. Mas aí, estas bênçãos maiores, estas vêm diretamente da hierarquia. Estas vêm diretamente de uma consciência hierárquica, ou de uma entidade hierárquica. E sobre esta terra nós podemos receber bênçãos maiores. Porque há bênçãos maiores que estão até representadas por símbolos visuais. Se vocês observarem a nova capa de sinais de contato, esta capa da quarta edição, ali existe uma bênção fotografada. Aquilo foi uma bênção. Então ali temos um símbolo de uma bênção até materializada. Só que a bênção maior, a bênção que vem de uma entidade, a bênção que vem de uma hierarquia, esta é uma bênção para tudo e para todos. Então uma bênção menor pode vir dirigida para nós. Na bênção maior, nós somos introduzidas, mas ela vem para um âmbito que ela está num tal espírito de igualdade cósmica que aquela bênção, ou aquela luz, ou aquele impulso, aquilo não veio só para quem recebe diretamente ali naquele momento, ou para aqueles que recebem aquilo naquele momento. Esta bênção maior é igual para tudo e para todos. Pode acontecer que nem tudo e nem todos possam recebê-la, mas ela vem para tudo e para todos. Então uma luz daquelas, ela é onipresente. E se nós somos abençoados por aquilo, e foi permitido fazer a foto, foi permitido publicar a foto, para que nós ficamos diante da bênção um pouco pessoalmente, para que a gente vá aprendendo a estar diante destas bênçãos maiores. Porque a bênção veio para tudo e para todos, não veio só para quem está ali vendo aquilo, mas nós temos que fazer um caminho para entrar nesta bênção maior e ali ficarmos livres. Porque aí, numa bênção maior, é como se nós estivéssemos recebendo a bênção por todos. Então já é um outro grau de bênção. Então já é outra energia que está aí, e já são outros raios que estão aí. Já são os raios imateriais que estão aí, canalizados, que estão lidando conosco através destas manifestações sublimes. E no âmbito destas bênçãos maiores, quando este impulso vem de uma hierarquia, de uma entidade, e vem para todos, os fatos extraordinários que possam acontecer, os fatos fora do comum que possam acontecer, também não são só levando em conta o nosso ser. Isto é como se nós, podendo estar diante de uma bênção maior, nós fôssemos ali uma espécie de representante de tudo e de todos, fôssemos ali uma espécie de canal para aquilo ir fluindo, para aquilo ir sendo irradiado para tudo e para todos. Então, esta formação, este treinamento, este trabalho, ou este serviço de abençoar, ele tem a sua progressão, o seu crescimento, ele tem a sua ampliação na linhagem sacerdotal até um certo ponto, mas depois isto passa para um outro âmbito, outro nível de igualdade e são estes sacerdotes maiores e são estas naves maiores ou estas consciências maiores que assumem isto. As bênçãos maiores são mais amplas porque estas hierarquias ou estas consciências maiores ou estes sacerdotes maiores, estes conhecem todo o nosso ser. Conhecer todo o nosso ser não é só conhecer a nossa vida. Conhecer todo o nosso ser é saber também aonde temos que chegar como destino maior. Então, quando vem uma bênção maior, ela está já nos iluminando, ela está já preparando, ela está já confirmando o nosso destino maior que não é nesta terra. Por isso, uma bênção maior não é dada por um sacerdote desta terra. É dada por um sacerdote maior. Então, aquilo conhece não só o nosso arquivo passado e conhece o grau da nossa possibilidade presente de receber uma bênção. Mas aquela aprovação ou aquela confirmação ou aquele impulso imenso, cósmico, está levando em conta todo o nosso destino, toda a nossa destinação. E por isto, este trabalho de abençoar, neste nível, está entregue às consciências maiores, que provavelmente não cabem aqui na terra dentro de um corpo. Não cabem aqui na terra dentro de uma estrutura humana. porque estas bênçãos dizem respeito a toda a nossa vida, a todo o nosso destino. E não só ao nosso destino humano ou aquilo que podemos estar cumprindo dentro de um destino humano para o qual nós precisamos de bênçãos menores. Para nós precisamos de bênçãos até contínuas. E essas bênçãos podem ser mesmo até contínuas. se nós nos mantemos nesta fidelidade, nesta regularidade e nesta situação de entrega total, de não sermos proprietários, de não sermos donos de coisa alguma e de nada que possa passar pela nossa consciência. e de nós aceitarmos tarefas que normalmente trazem certas provas ou certos perigos. E são conhecidas as tarefas de um Cristo, a tarefa de um Buda, a tarefa de um salvador do mundo que acarreta uma série de coisas que se o indivíduo não está preparado para esta entrega, ele não aceita aquela tarefa, mas ele tem consciência do que aquela tarefa vai acarretar e aceita sem a menor dúvida, sem o menor questionamento. E estas são as consciências que se chamam de abençoadas. Nós estamos recebendo bênçãos todas as vezes que pedimos e que podemos receber, mas um abençoado é aquele que já assumiu uma tarefa que só lhe trouxe coisas que qualquer um não aceitaria aquela tarefa diante daquelas possibilidades. Então, se você assume o risco, risco existe do espiritual para baixo, se você assume o risco de qualquer tarefa, aí, como esses salvadores, você se torna um abençoado, você se torna a própria bênção. Então, existem os sacerdotes para as bênçãos menores, existem os sacerdotes maiores para as bênçãos maiores e existem os abençoados para manterem este universo sempre abençoado e por isso são chamados de salvadores porque a bênção deles é contínua e isto permite que o universo não se desintegre, isto permite que o universo não sucumba ou não mude de rumos com a presença e com os ataques e com a presença, enfim, de tudo aquilo que não é abençoado, isto é, de tudo aquilo que não está exatamente sintonizado com a evolução superior.